O incidente de God Valley é uma lenda, um mito, pelo menos ele era, pois hoje adentramos na sua verdadeira história, adentramos no pior do ser humano ao saber os motivos de porque os nobres estavam nesta ilha que carrega o nome de um deus, e saímos dali com uma luz, ou melhor, um som de um tambor ecoando em nossas mentes, o passado de Kuma é revelado e é uma das coisas mais tristes que eu já vi em minha vida, mas felizmente uma lenda mantém a chama da liberdade viva, quer saber tudo sobre um dos melhores capítulos da história de One Piece? Estou sabendo que eu vou falar nisso, agora! Fala galera, eu vou do Fuzari, que mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos... Ah, também, estou vendo daqui, estou vendo daqui o sorriso depois de ler o melhor capítulo da história de One Piece, isso é impossível, como o da gênio, consegue um capítulo bom toda semana, e esse aqui é sem dúvidas o melhor que eu já li na minha vida, mas brincadeiras à parte, esse aqui está insano, tem muita coisa legal, tem revelação de God Valley, eu mesmo não sabia que eu precisava de um flashback do Ivankov até ele começar, não tem a origem dos revolucionários, tem os bucaneiros, o que é essa raça? Está explicadíssima, tem muita coisa que vai explodir a sua cabeça, até peço desculpas porque eu acho que esse vídeo vai ficar bem longo, porque tem muita coisa para comentar, e se você é novo no canal, assiste tudo aí, se você gostar, eu peço para você se inscrever, agora se você já é da pior geração, já sabe, dispara aquele like para impulsionar esse vídeo para novos fãs, e agora com vocês, tudo sobre Opice em 95. Então vamos lá meus amigos, nossa história começa com a ordem de marinheiros de baixo escalão se retirando do local onde Saturno desembarcou, e aqui você pode compartilhar as dúvidas deles, como ele desembarcou, o que são os raios que ele solta, porque ele é tão assustador, a coisa que mais chama a atenção aqui é um marinheiro se perguntando sobre o que eram aqueles raios, porque galera, até onde sabemos, isso parece haki e do conquistador, só que mais uma vez, até onde sabemos, as cores do haki são invisíveis, seja do armamento, do conquistador, logo no primeiro capítulo vimos Shanks usar haki do rei no monstro marinho, mas para nós ele simplesmente olhou para a fera de uma forma assustadora, em Marineford também não vimos nenhum tom escuro, e Ray Lee quando ensina Luffy sobre haki nos conta sobre uma armadura invisível, os tons escuros que vemos, ou coloridos no anime após timeskip, são para ilustrar para nós quando algum poder desse é usado, agora, talvez isso seja algum tipo de raio negro, emanando realmente de Saturno e não necessariamente haki, vou ser sincero para vocês, essa fruta quebrou tudo o que eu achei que eu sabia sobre Akuma no Mi, enquanto Oda não explicaram alguns fenômenos relacionados ao Gorosei, essa permanece a fruta mais quebrada de One Piece até agora, voltando a história, os vice-almirantes se reuniram, se preparando para ajudar São Saturno após ele ser ferido, mas aquele acima dos deuses ordena que eles se retirem, Saturno diz que ele poderia facilmente evitar o ataque de Bonnie se ele quisesse, então tira a espada do seu corpo e seu sangue desaparece, e ok galera, vamos lá, primeiro que ele poder desviar quando quer é aqui de observação, beleza, mas o fato dele se regenerar, me desculpem, mas o Makuma no Mi fazer isso é um pouco além, já temos a fruta do Marco que tematicamente faz isso de se curar, então assim, ou essa fruta é a coisa mais roubada do mundo de One Piece, ou Saturno é imortal, e isto daqui também quebra algumas crenças que eu tinha, primeiro, o que torna as pessoas imortais? A cirurgia perene, eu sempre encarei esse poder final da fruta do Lao, dando a juventude eterna, no caso do Saturno não tem juventude, porque ele já tinha rodado com o pneuzinho murcho, mas continuando, eu sempre vi esse poder como uma representação figurativa da fonte da juventude, que daria longevidade eterna e não imortalidade total, daquelas que qualquer ferimento se cura automaticamente, isso aqui é insano hein galera, se os Goracei forem imortais, fica a dúvida de como isto foi feito em todos os anciões, já que a cirurgia perene só pode ser usada uma vez e ao custo da vida do usuário, após isso a fruta renasce em algum lugar do mundo, o fato do governo por uma recompensa de 5 bilhões nos tempos atuais na Opiopinomi, pode ser porque algum Goracei ainda não é imortal, talvez Júpiter, que é o mais novo, e isso torna a linha temporal estranha, o Goracei pode ter sido formado em diferentes períodos do tempo até os dias atuais, e não necessariamente eles vieram do século perdido, se for imortalidade, Lao inclusive pode retornar relevante a série, talvez retirando essa imortalidade deles, ou mesmo trocando seus corpos por algo que possa morrer, e assim, presumo que essa regeneração foi da cirurgia perene, porque se eu for o poder de uma fruta, de novo meus amigos, está quebrado isso aqui, ainda mais quando vemos Saturn atacar Bona e Sanji, emitindo aura dos seus olhos, o mesmo poder que ele usou para detonar a cabeça de um marinheiro em sua chegada, vemos que Zaru no chão, ele pede desculpas a Saturno e diz que é incapaz de se mover por um tempo, Saturno diz que para os padrões dele, ele está um pouco lento aí no seu trabalho e diz entender os motivos, Luffy até agora tem o feito mais impressionante contra o almirante da série, Shanks pode ter assustado o Rimbu, mas ninguém além do Luffy jamais destruiu um almirante dessa forma, mesmo que isso tenha levado tudo que ele tinha de energia, vale lembrar que o Akainu comeu um punho do Tremoto lá do Barba Branca, o Alkiji também recebeu um socão do Garp, mas ambos ainda conseguiram continuar lutando, mas assim, Kizaru também não deu tudo de si, ele estava focado ali no Vegapunk, no seu trabalho e não em lutar com todo o seu poder, o fato dele estar mais lento como o Saturno diz, é por conta do seu conflito interno, Seitomaru, Bona e Vegapunk são pessoas que ele gosta, e o Saturno ele tenta pisar no Luffy, mas o Frank estende o braço e salva seu capitão, Luffy está consciente, está meio que a badia ali no estado de velho, esse gasto rápido do Gearsync é preocupante, e é mais uma dica de que não é o potencial todo do Luffy, Saturno brada que eles estão cercados em uma ilha beira da destruição, que se por algum acaso do destino eles conseguirem escapar, ele adoraria ver, Saturno acabou de invocar um karma instantâneo ao dizer isso, porque o acaso do destino é literalmente um robô ancestral, que vai surgir e mirar o ancião, temos também Vegapunk, Boney, Sanji e o Frank paralisados, não conseguindo se mover devido a algum misterioso poder do Saturno, e essa cena é curiosa, você pode ver uma energia misteriosa ao fundo, quase invisível e que lembra o padrão das Akumas no Mi, sendo mais pé no chão galera, pode ser aí que a razão pela qual os personagens não conseguem se mover, é devido a uma teia de aranha, semelhante ali as habilidades do Doflamingo, se não for e essa energia for o que causa isso, mais uma vez, essa fruta me surpreende a cada momento, Vegapunk confirma que esse não é um poder científico, e sim a habilidade de uma Akumas no Mi, esse ancião saiu de um anel demoníaco, e me deixou pensando, será que o que saiu aqui foi uma versão falsa dele, o verdadeiro ancião ainda está lá no barco, quem sabe como o Brook pode fazer com seu espírito, e atravessar paredes e outras coisas, pode ser que o Gorosei tenha fruta do diabo, de espíritos malignos, e a única maneira de usá-las é invocá-los, explicaria algumas coisas quebradas que estamos vendo aqui, outra coisa, Saturno realmente perguntou a Vegapunk, que ordem as pessoas de Egghead devem ser mortas, e que cada morte seria mais dolorosa que a anterior, esse é definitivamente o vilão supremo até agora, ele é terrivelmente malvado, fazendo justiça a sua aparência demoníaca, achávamos que o teto de maldade era Kaido, mas ter demônios literais governando o mundo é assustador, Saturno agarra Bonnie e aperta, mas Bonnie grita que foi Saturno que matou seu pai, e vemos um pequeno flashback de Kuma contando a jovem Bonnie sobre Nika, Kuma faz soar o ritmo dos tambores da libertação de Nika, e eles dançam juntos, e ele diz a sua filha que seu sonho é ser um herói que liberta as pessoas, assim como o Nika, e Bonnie pergunta se Nika vai salvá-la também, isso é muito legal galera, o Kuma e a Bonnie sabem sobre Nika, e olha que interessante, Saturno desafiando o destino, dizendo que quer ver como Luffy e Bonnie podem escapar, eu não duvido nada que o Kuma possa aparecer aqui em Egghead, quem sabe tirar a dor do Luffy, permitindo ele voltar ao Gear 5, e então reviver o robô gigante, e o robô causando grandes estragos, mas imaginem que legal a Bonnie fazer os sons dos tambores da libertação, energizando Nika mais uma vez, sendo sincero, cada vez mais eu gosto da ideia da Bonnie entrando no bando, principalmente depois dela ser a primeira a ferir um membro do Gorosei, Saturno então nos revela uma coisa muito interessante, que Kuma já nasceu como um escravo, que ele era parte da raça dos Bucaneiros, uma raça em extinção de pessoas, que uma vez cometeram um crime contra o mundo lá no passado, vamos lá galera, qual crime os Bucaneiros cometeram? Certamente o século perdido, eu não duvido nada de que essa raça é oriunda do reino antigo, e por isso guardam o nome de Nika, talvez o antigo Joy Boy seja dessa raça, e é curioso o outro escolher esse nome para a última raça, os Bucaneiros soam interessantes no mundo de One Piece, porque eles também parecem mais híbridos do que uma raça distinta, como os Lunarianos ou os Homens Peixes, são semelhantes aos Wotans, que são mestiços de Homens Peixes e Gigante, e se for isso mesmo, os Bucaneiros poderiam ser mestiços de Humanos e Gigantes, fato legal, é que a Big Mom não conseguiu gerar um filho de Gigante, que é uma das três raças que faltavam para ela, outra coisa, Bucaneiro é um tipo de pirata do mundo real, tinha os Corsários e os Bucaneiros, e curiosamente se você pesquisar Bucaneiro, vai achar um vestido exatamente como o Shanks, e pesquisando um pouquinho mais, eu me deparei com algo muito legal aqui, para a origem do Cuma, existia uma figura chamado Bartolomé de las Casas, é um cara que passou 50 anos da sua vida, lutando ativamente contra a escravidão, e os abusos coloniais dos povos indígenas, especialmente tentando convencer a corte espanhola, a adotar uma política de colonização mais humana, é verdadeiramente um revolucionário da vida real, e ele também estabeleceu um assentamento no norte da Venezuela, em Cumaná, que parece suspeitamente como o nome de Cuma, vale ressaltar que se os Bucaneiros de One Piece, são conhecidos como um povo que cometeu um crime no passado, como os Unisha, e tem sangue de gigantes, o que os torna muito grandes, o chapéu de palha gigante de Mary Joyce, pode sim ter pertencido a Joy Boy, que poderia ser tão grande, porque ele era um Bucaneiro, e é por isso que os Bucaneiros tem tanta familiaridade com Nika, e porque toda sua raça é culpada, por ter cometido um crime há muito tempo, pelo que sabemos, o Antigo Reino poderia ter sido o lar desses Bucaneiros, inclusive vemos que Vegapunk está surpreso, com a revelação da raça do Cuma, porque provavelmente, era uma raça que fazia parte do Antigo Reino, e ele leu sobre isso, agora isso gera uma dúvida também, se temos outros Bucaneiros do mundo de One Piece, porque não sabemos qual característica única, que eles podem ter, além do seu tamanho e força sobre-humana, Barba Branca, quando jovem, era bem parecido com Kuma, e é um super-humano, mas bem, em tese, Kaido também é, Barba Negra, sendo Bucaneiro, também faz muito sentido, o fato de fazer um exame de sangue, para comprovar que Kuma herdou, o sangue Bucaneiro, pode indicar que esse é um gene recessivo, e que nem todos herdam ele, de qualquer forma, ao que parece, as três raças que faltam a Big Mom, por enquanto, são os Bucaneiros, Lunárias e Gigantes, mas fica aí a menção, aos híbridos Wotan, e os Bucaneiros, podem ser híbridos, e não uma raça distinta, será que temos aqui, uma parte do mistério, de porque o Barba Negra, consegue consumir, duas Akumazomi, ligado ao sangue, de um Bucaneiro, e continuando as revelações, um novo flashback começa, 47 anos atrás, no reino de Sorbet, Kuma nasceu em uma família normal, seu pai era membro, dessa raça Bucaneiro, e sua mãe era uma humana normal, a informação, sobre o exame de sangue de Kuma, vaza para um agente, do governo mundial, no hospital, então toda a família de Kuma, é capturada, e torna-se escrava, em Mary Joyce, e devido a sua força sobre-humana, após a morte da sua mãe, o pai de Kuma, lhe conta sobre a lenda de Nika, o pai de Kuma, diz que é uma lenda, que foi transmitida, entre os membros, de sua raça, e então, o pai do Kuma, começa a fazer os ritmos, os tambores de Nika, e começa a dançar, para Kuma, mas de repente, ele é baleado na cabeça, por um teire e o Bito, por fazer o barulho alto demais, e uau, os painéis do pai de Kuma, tentando dançar, cantar e animar seu filho, diante da escravidão, e da perda recente de sua mãe, e depois simplesmente, levando um tiro, por falar alto galera, o rosto do Kuma, em choque total, essas duas páginas, passando de sua pequena família feliz, para Kuma, perdendo tudo, são de partir o coração, Kuma definitivamente, será o personagem mais trágico, de El Pissi, já vimos histórias de fundo, realmente tristes, como Brook, Robin, Lau, mas as suas vidas, pareciam melhorar enormemente, em algum ponto da história, em contraste com Kuma, que terminou, por alguma razão desconhecida, na mesma posição, ou pior, que ele começou, como um escravo, sem emoções, e a julgar pelos comentários, de Sago e Vankov, sobre Kuma, ele parecia uma pessoa, muito gentil, então é triste ver, que aparentemente, nada deu certo, para ele, e eu espero que, pelo menos, ele consiga ver, a esperança em Luffy, mais uma vez, ele é sem dúvida, um personagem que mais merece, um final feliz na história, aqui também descobrimos, como a lenda de Nika, foi retransmitida, entre os escravos, e prisioneiros, e ecoaram, até os anos futuro, para Huzu, escutar, a mesma história, enquanto estava preso, após perder a Gomu Gomu, e então, temos uma reviravolta, na história, 38 anos atrás, é para lá que vamos, temos o início, do que se tornaria, um dos maiores incidentes, do mundo, um Teiribito, explica, que uma vez, a cada 3 anos, os nobres, descem de Mary Joyce, e conduzem um jogo, de caça humana, em uma ilha, não afiliada, ao governo mundial, e os nobres, libertam escravos, problemáticos na ilha, e os exterminam, junto com os povos, nativos da ilha, depois disso, o governo mundial, reivindica a ilha, como sua, e a ilha, que os Teiribitos, escolheram, para aquele ano, foi God Valley, no West Blue, a terra, com muitos recursos, valiosos, e que ousam usar, a palavra Deus, e seu nome, e vamos lá, primeiro de tudo, que acertamos, algumas coisas, em God Valley, é realmente, no West Blue, local de origem, de Shanks, o ruivo, eu imaginei, que os jogos, fossem mais como, o coliseu de Dressrosa, mais caça humana, esses dragões, celestiais, não me parecem, que existe algum tipo, de punição, que não seja, algo igual, ao que eles fazem, as pessoas, vale mencionar aqui, essa cena curiosa, do anúncio dos jogos, que temos, seis baús galera, eles devem conter, algumas Akuma Zambi, poderosas, uma delas, com certeza, já sabemos, é a fruta de Kaidu, outras podem ser, de Ivankov, Kuma, talvez Bonnie, e quem sabe, a do Dragon, a Denica, não está aqui, porque o Gorosei, disse que nunca, pôs as mãos nelas, e essas frutas, devem ser, premiações, para os campeões, assim como era, no coliseu de Doflamingo, o rei de God Valley, tentou detê-los, por essa atrocidade, com seu povo, mas foi morto, por Figarland Garlin, o jogo deste ano, ainda não começou, mas Garlin, é quem os nobres, apostam que seja o campeão, e o jovem Garlin, era muito bonito, com cabelão, em forma de meia lua, sem barba, vemos umas nobres, ali desmaiando, por conta dele, bem, ele é a cara do Shanks, acho que ninguém mais, vai duvidar, que ele é o pai do Ruivo, e olha que legal, as falas do Barba Branca, ao ver o Shanks, foram explicadas hoje, o porquê, da sua cicatriz, doer, quando ele olhava para o Ruivo, é porque ele viu o rosto, de Garlin, que estava em God Valley, e deve ter ferido, o Barba Branca, durante o ataque dos Rocks, Saturno, também está no Vale dos Deuses, e ele parece exatamente, igual ao presente, e isto para mim, confirma que ele é imortal, não tem como ser a fruta, da pônei, mantendo eles galera, talvez ela funcione, como um backup, um seguro, que vai manter os Gorosei vivos, até eles receberem, a cirurgia perene, só que Saturno, ao que parece, já é imortal aqui, ele tem o mesmo rosto, de 40 anos, Saturno recebe a notícia, que a criança escrava, Bucaneira, que escapou, foi capturada, e no ápice de tudo, vemos que Kumi, está sendo arrastado, no campo, por outros escravos, essa aqui é a parte, da continuação, do flashback, que a Bonneviu, lá no capítulo 1774, então, de repente, duas sombras aparecem, são duas crianças escravas, um jovem, em pório, Ivankov, e uma garota, chamada Dini, Ivankov é muito parecido, com sua aparência adulta, já a Dini, é uma garota sorridente, de cabelinho curto, que está comendo um pedaço de carne, e Ivankov grita a Kuma, que escolheu viver, e quanto a ele, que capítulo absurdo galera, vamos lá, primeiro de tudo, é que Ivankov parece demais, o Frank com essa sunguinha, já a Dini, é a figura do momento, pode ser Crocodile, fala sério, aí vocês estão forçando a amizade, Crocodile não dá né galera, pode então ser a mãe do Luffy, bom, pode ser, mas na minha humilde opinião, a Dini definitivamente, não é a mãe do Luffy, sabe por quê? Ivankov não sabia, que o Dragon tinha um filho, se ele tivesse um filho, com a Dini, a qual é a sua irmãzinha aqui, o Ivankov saberia, lembrando, que eles não devem ser irmãos de sangue, apenas um modo, de se chamar, agora para mim, 99% de certeza, de que a Dini, é mãe da Bonnie, a única forma, do Kuma, ter saído de um escravo, para rei, de um país associado, ao governo mundial, é se casando, com a princesa do reino Sorbet, e acaba ficando meio óbvio, que é a mãe da Bonnie, quando a gente olha, os nomes da família, em japonês, a Bonnie, a Dini, e a Kone, tem o mesmo padrãozinho, na sua escrita de nome, assim como a Vivi, a Titi, e a Lili, então, além do nome dela, e da Bonnie, ser parecida, dessa história de fundo, é sobre o Kuma, então, é muito mais provável, que ela seja sim, a mãe da Bonnie, considerando, que vimos Ivankov, especulando sobre Dragon, sempre olhando, para o East Blue, e sobre ele, ter uma família lá, não acho, que a Dini, possa ser mãe do Luffy, caso contrário, o Ivankov, provavelmente, saberia disso, além do que, nós vimos a mãe do Luffy, muita gente, nem se ligou, nisso aqui, nessa parte, do capítulo extra, de 2057, onde temos aqui, Luffy bebê, no colo da sua mãe, agora uma coisa legal, galera, em God Valley, é que eu não achei, que precisava do flashback, do Ivankov, até ele aparecer do nada, eu creio, que vamos descobrir, aqui o segredo, do Crocodile, também, tudo porque, pode ser, que seu segredo, é sua vida passada, como um escravo, e que ele esteve, em God Valley, com Ivankov, Dini, e Kuma, 38 anos, esta revelação, aprofundaria, muita conexão, que ele tem, com Hancock, e Kuma, no City Bucás, além de tornar, suas interações, com Doflamigo, durante a guerra, de Martin Ford, muito mais interessantes, em retrospecto, os piratas rocks, também estão prestes, a aparecer, e tudo, que o Barba Branca, fez, para atrair, a ira do Crocodile, também, pode ser revelado, além disso, sabemos, que o Roger, aparece, durante este incidente, então, vê-lo proteger escravos, incluindo, um Crocodile, do Barba Branca, e dos seus amigos, pode ser a razão, pela qual, Crocoboy, queria se tornar, rei dos piratas, e não virou, um revolucionário, junto dos outros, isto, lhe daria, uma história trágica, que sabemos, que ele tem, ao mesmo tempo, em que, em Vicularia, Ivankov, aquele que sabe, a sua história, com Barba Branca, aquele que ele atacou, antes de virar, Shichibukai, e ir para Arabasta, e com Roger, cuja execução, ele assistiu, e foi também, aquele que o inspirou, a ser, o rei dos piratas, mas ainda, Dragon, também pode estar aqui, galera, como marinheiro, nessa época, o Dragon, tinha 17 anos, e pode ser, um recruta, que vai presenciar, atrocidades, do governo, que ele protege, ou seja, em God Valley, podemos ter o encontro, dos três fundadores, dos revolucionários, e se foi aqui, que Ivankov, e Kuma, se conheceram, talvez Kuma, tenha contado, a Dragon, sobre Nika, definitivamente, alimentaria, seu desejo de rebelião, e Dragon, saber de Nika, torna várias, de suas passagens, impactantes, primeiro, sua aparição, no capítulo 100, com as falas de Rodger, as três coisas, que não podem ser, interrompidas, pode ser, que foi em God Valley, que ele escutou isso, do futuro, rei pirata, e mais ainda, essa fala dele, em relação ao Luffy, no capítulo 440, então, na teoria, Monkey de Dragon, pode ser um fuzileiro, naval em God Valley, com seu pai, Garp, e ver as atrocidades, do governo mundial, e dos nobres, o leva, a libertar, Kuma, Dini, Ivankov, quem sabe, também Crocodile, e mais tarde, eles o ajudariam, a fundar os revolucionários, vale lembrar, que o Viver Card, do Dragon, tem uma informação interessante, é dito, que ele tem um segredo, sobre o seu passado, que nem mesmo, exército revolucionário, sabe disso, mas mesmo, que eles soubessem, ainda assim, o seguiriam, ou seja, o segredo, pode ser, estar ligado, ao inimigo, que eles lutam, nos dias atuais, também vale lembrar, que antes dos Revos, o Dragon, tinha outro exército, que ele chamava, de exército da liberdade, e o criou, antes dos Revos, que só surgiu, após, Ohara, há 22 anos atrás, considerando também, que ninguém nunca falou, de Dini, que aparentemente, ela não faz parte, do exército revolucionário, atual, acho justo, presumir, que ela morreu, em algum momento, da história, e Bonnie, aqui nesse capítulo, é chamada, de criança, por Vegapunk, que coloca em xeque, a idade da Bonnie, e quando ela nasceu, isso abre margens, para teorias, pois Bonnie, pode sim, não ser filha biológica, de Kuma, mas quem sabe, foi dada a ele, por Dragon, para ser criada, por algum motivo desconhecido, quem sabe, Luffy e Bonnie, não são irmãos, e por que eu digo isso? Existe uma teoria, mais antiga, de que a Bonnie, poderia ser irmã do Ace, tudo porque, quando a Roji, estava grávida, ela disse, que se fosse uma menina, se chamaria Annie, e Annie galera, é o nome da pirata, que inspirou a Bonnie, em One Piece, a pirata, Annie Bonnie, como esse é irmão do Luffy, de consideração, talvez o Oda, tenha deixado ali, uma migalha, uma pista, outra teoria, que Bonnie, pode ser também, um clone da Dini, mas considerando, como o Kuma trata, eu creio, que ela é sua filha, real de sangue, e pode ter nascido, em algum momento, entre os dias atuais, e a formação, dos revolucionários, para fechar, meus amigos, 38 anos atrás, tivemos, o torneio de caça, dos nobres, um torneio de erradicação, que ocorre, a cada três anos, Oda, não dá nós em ponto, pois pela linha temporal, o último torneio deles, foi exatamente, dois anos atrás, Luffy, ficou dois anos, no time skip, e mais, seis meses viajando, o que significa, que daqui quatro meses, no mundo de Luffy, teremos outro torneio, de caça humana, que pode ser o catalisador, para a guerra final, quão louco é isso, foi assim, que Sengoku, descreveu, originalmente, God Valley, para proteger, os dragões celestiais, e seus escravos, Garp, juntou forças com Roger, e naquele dia, derrotaram, os piratas Rocks, esse, é o incidente, de God Valley, o que não sabíamos, era que os escravos, eram todos, os fundadores, do exército revolucionário, e esta, é a história, de como eles se conheceram, este evento, é um nexo incrível, de origens, sinceramente, esta é a primeira vez, também, que eu sinto a dor, e a expectativa, que as pessoas, passaram pensando, que um dia, Joy Boy, viria salvá-las, eu sei, que isso, já foi feito, tantas vezes, em diferentes variações, mas, será lendário, quando Joy Boy, finalmente, salvar a todos, e trouxer, o amanhecer ao mundo, como o Vegapunk, disse, ao falar sobre Nika, enquanto as pessoas, desejarem por ele, sua existência, nunca desaparecerá, verdadeiramente, que os tambores, comecem, a tocar novamente, nossa, é muita informação, né galera, muita informação, dá para tirar, muita teoria aqui, a raça dos bucaneiros, eu achei interessante, não tem qualquer distinção, referente, as outras raças, e pode acabar, sendo apenas, um híbrido, ou não, bom, não dá para saber, talvez seja o segredo, do Barba Negra, Barba Negra, cairia bem aqui, como bucaneiro, Barba Branca também, não dá para saber, se essa linhagem, foi a última, espera ser a tradução oficial, para a gente ver, se o Kuma é o último, da sua linhagem, mas mesmo assim, se a Bonnie é filha de sangue, ela herdou isso, ou o gênio é recessivo, é o Oda criou agora, umas ramificações, ele vai ter que dar uma explicação, eu acho que o Dragon, vai aparecer, quem sabe no 1100, ele aparecer no capítulo 100, com aquela, aparição emblemática, aparece aqui também jovem, e eu quero muito ver, o capitão dos Rocks, surgindo, agora eu entendo, porque ele não mostrou, muito do Kaido, é para revelar, mais o seu passado aqui, junto dos Piratas Rocks, capítulo insano, nota 11, sem dúvida, nem nota 10, um dos melhores capítulos, que eu li dos últimos tempos, e eu nunca imaginei, que Egghead terminaria, um flashback, dentro de God Valley, insano, tem teoria? deixa aqui, compartilha aqui nos comentários, manda para mim, no e-mail, no Instagram, compartilha suas ideias aí, gostou desse vídeo? deixa um like também, até a próxima, valeu por assistir, fui! e aí, Legenda Adriana Zanotto